Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero ler para você aqui em Isaías no capítulo 1 e no versículo 16. Acompanhe a leitura. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto e ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e ergue-me, diz o Senhor, e arguei-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escárlade, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fortes rebeldes, sereis devorados à espada. Porque a boca do Senhor o disse. Nós vemos aqui Deus chamando a atenção de pessoas que só viviam praticando o mal, mas elas queriam receber o bem. Elas praticavam o mal, eram avarentas, eram pessoas egoístas, mas elas queriam receber somente coisas boas das outras pessoas ou até mesmo de Deus. Então, essas pessoas precisaram a tomar um chacoalho de Deus. Elas precisaram a ter um balanço de ombros de Deus. E aí Deus, ele disse, olha, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos. Lavai-vos, lavar com o aprendimento da palavra de Deus. Purificai-vos das vossas maldades. Sejam menos rancorosos, sejam menos vaidosos, sejam menos egoístas e passam a observar pessoas que estão ao vosso redor, que precisam da ajuda de vocês. Quando vocês começarem a fazer o bem, então eu voltarei para vocês com as bênçãos com que vocês estão querendo ser abençoados. Então eu trarei para vocês as bênçãos que vocês estão querendo receber, tanto de mim como Deus e como das pessoas que vocês têm interesse de serem ajudados por elas. E aí Deus, ele disse, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Essas pessoas estão precisando de vocês. Vocês só querem ou vem a mim o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas vocês não querem fazer o que devem ser feito. Então, meu querido, você precisa olhar um pouco ao seu redor e observar, será que não tem alguém ao seu redor que está precisando de você? Será que você não tenha sido um pouco egoísta demais em viver só no dai-me, 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 Senhor? E de repente Deus, ele está esperando uma atitude sua de ajudar alguém para você entender que para nós ganharmos, nós temos que dar, para nós recebermos, nós temos que doar. De repente há viúvas ao seu redor precisando de um socorro, há oprimidos e há aflitos precisando com que você olhe para eles e você estenda as suas mãos. Você precisa começar a observar ao seu redor, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua igreja, na sociedade, no trabalho, que de repente há pessoas como essas aqui, precisando de um socorro de alguém, mas elas não querem falar com você. Elas estão esperando um toque de Deus na sua vida. De repente você é sensível só para buscar de Deus, mas você não está tendo a sensibilidade de ver que alguém que está próximo de você está precisando da sua ajuda. E aí ele disse, Está vendo só? Quando nós ajudamos os nossos pecados, por mais negro, por mais vermelhos que sejam, Deus apagará, Deus limpará, Deus transformará a nossa vida. Quando nós ajudamos os necessitados, Deus perdoa os nossos pecados. Quando nós ajudamos as pessoas aflitas, quando nós deixamos de sermos egoístas, quando nós deixamos de ser avarentos, quando nós deixamos de ser, de olhar só para os nossos umbigos, Deus, ele também começa a olhar para a nossa vida de uma forma diferente, e ele passa a nos tratar de uma forma diferente, ele começa a ter um carinho especial pelas nossas vidas, e aí ele passa a perdoar os nossos pecados, porque nós compadecemos, porque nós amamos, porque nós ajudamos as pessoas que precisam de nós. E ele diz, Se você quer receber mesmo de Deus aquilo que você busca, se você quer ganhar de Deus as bênçãos que você pede nas campanhas, se você quer ganhar de Deus aquilo que o seu coração deseja, Então, meu amigo, ouve, ouve essa palavra e a pratique e comereis o bem dessa terra. E você vai comer o bem dessa terra. Ou seja, você vai ter aquilo que você busca de Deus, você vai ser abençoado com aquilo que você pede, você vai receber de Deus aquilo que você tanto busca, Mas para isso, amigo, você precisa ver a necessidade da viúva, você precisa ver a necessidade do oprimido, do aflito, você precisa suprir essas pessoas para você aprender a lei da misericórdia. Se você tanto pede, alguém também pede. Se você tanto busca, alguém também está buscando, mas você só está buscando para você, para você, e não quer distribuir um pouco com quem está perto de você. Lembra-se, o rico e o mendigo Lázaro. O mendigo Lázaro, ele comia da mesa, que caía da mesa do rico. E o mendigo Lázaro, ele morre e ele é abençoado. Ele é abraçado por Deus. Conta-se a história, a parábola de Jesus. Ele foi abraçado, mas o rico, por causa da avareza, por causa da arrogância, da soberba, o rico não teve o mesmo fim que Lázaro teve. Ele não teve o mesmo prêmio que Lázaro teve. Então, meu amigo, esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.